Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim de Notícias. Estamos chegando com a informação, com os fatos, com os acontecimentos que marcam Farroupilha e também o nosso Brasil. Por isso, a partir de agora eu te convido, fique conosco e vamos atualizando o giro noticioso das últimas horas. Na edição de hoje você vai conferir secretários municipais de Farroupilha tiveram agenda em Brasília durante a semana em busca de recursos para o município. Mais uma dezena de gabinetes de deputados foi visitada pelos dois secretários municipais que estiveram na capital federal. E ainda, Clube de Mães as Milanesas em Nova Milano promove no próximo sábado o Diorno del Pá e del Gróstoli em Nova Milano. Estas e outras informações em detalhes a partir de agora aqui no nosso Boletim de Notícias. E vamos ampliando esta informação. Secretários municipais de Farroupilha cumpriram a agenda de trabalho em Farroupilha. Durante parte desta semana, os secretários municipais de Habitação e Assistência Social, Jorge Sensi e o de Finanças, Plínio Balbinot, estiveram em Brasília. Na capital federal, os dois secretários foram em busca de recursos financeiros e também de projetos para o município de Farroupilha. Os dois secretários visitaram, entre a segunda-feira e a quarta-feira, um total de 15 gabinetes de deputados. E também três senadores foram visitados. Entre as pautas, a busca de recursos para o Hospital Beneficente São Carlos e também buscar informações relativas ao andamento de emendas parlamentares já sinalizadas aqui para o município de Farroupilha. Entre os recursos que o município está aguardando via emendas parlamentares está para a compra de um caminhão para a Prefeitura Municipal, a compra de um trator e ainda também verbas para pavimentações em ruas, em vias do bairro 1º de Maio, aqui em Farroupilha. Os secretários também estiveram visitando o Ministério das Cidades e ainda o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Plínio Balbinot e Jorge Sensi estiveram na capital federal da segunda-feira, desde a segunda-feira, dia 12 de junho, e retornaram, então, durante a noite, madrugada, a noite da quarta-feira, porque trabalharam durante toda a quarta-feira ainda em Brasília. Vamos a outra informação aqui no nosso Boletim de Notícias. Brigada Militar de Farroupilha esteve reunida com psicóloga da Associação Farroupilhense Pró-Saúde. Durante a tarde da quarta-feira, os policiais do 36º Batalhão de Polícia Militar concedem Farroupilha através do programa Anjos e estiveram conversando com a psicóloga da Associação Farroupilhense Pró-Saúde, a doutora Eliane Veronese. Foram tratados temas como medo, raiva e também redes e apoios que são oferecidas para atendimentos psicológicos através do município de Farroupilha. A preocupação do comando do 36º Batalhão de Polícia Militar com sede em Farroupilha é sempre com o bem-estar da tropa. Então, a própria tropa da Brigada Militar também esteve recebendo atendimento psicológico por meio da doutora Eliane Veronese, que é da Associação Farroupilhense Pró-Saúde aqui no município. Mais uma informação também que vem da Prefeitura Municipal e atenção, a Prefeitura de Farroupilha lembra e esclarece de que não solicita pagamentos por meio de PIX. Está ocorrendo diversos pedidos, estão ocorrendo diversos pedidos e pagamento por meio de PIX, taxas na área da saúde, enfim, situações nesse sentido. A Prefeitura esclarece que a sua rede de pagamento é a tradicional e não acontece por meio do PIX. Então, cuidado para não cair em golpes. Outra informação, Clube de Mães das Milanesas promove El Di del Pan e dei Grostoli em Nova Milano. O Clube de Mães das Milanesas, depois de um grande trabalho no encontro das tradições italianas em Nova Milano durante o mês de maio, retoma agora em junho, El Di del Pan e dei Grostoli, na Praça de Nova Milano. O evento acontece sempre no terceiro sábado de cada mês. No sábado, dia 17 de junho, as milanesas vão estar na Praça de Nova Milano comercializando Grostoli assado frito na hora e também comercializando pães assados em fornos à lenha. A atividade vai abrir às 9 horas da manhã e vai prosseguir até às 18 horas, então, na Praça de Nova Milano. Vale lembrar de que os pães começarão a ficar prontos próximos ao meio-dia por volta das 11 horas da manhã. Então, as milanesas promovem El Di del Pan e dei Grostoli em Nova Milano neste sábado. Vale a pena porque o Grostoli das Milanesas é muito gostoso e aquele pão assado no forno à lenha também é para lá de saboroso e de especial. Então, em Nova Milano, neste sábado das 9 da manhã até às 18 horas. Agora, vamos também a um giro de notícias pelo Brasil. O que é destaque pelo Brasil? Petrobras anuncia nova redução no preço da gasolina para distribuidoras. Segundo a estatal, o preço final para o consumidor poderá chegar até R$ 5,33 o litro. Não sei aonde. Mas, enfim, é a estimativa da Petrobras. Outra informação. Polícia Federal faz buscas em endereços do senador Marcos Duval. A conta no Twitter do senador e redes sociais foram bloqueadas. A decisão é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que autorizou as buscas e também o bloqueio das redes sociais do senador Marcos Duval. Outra informação. Cientistas encontraram fósforo na Lua ou em Lua do planeta Saturno. Também, o presidente Lula volta a dizer que o problema do agronegócio com ele é ideológico. E mais uma informação esta aqui no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul vive epidemia de HIV. É a AIDS, hein? É epidemia de AIDS com prevalência na região metropolitana, segundo estudo publicado. E também mais uma informação que vem na área da meteorologia. Os meteorologistas estão alertando. E também a defesa civil no estado do Rio Grande do Sul para o forte do ciclone. Nas próximas horas, muita chuva, ventania. Deveremos ter uma noite de quinta-feira e também boa parte da sexta-feira marcada por chuva forte e por vento. Já tem o bloqueio também ou a interdição de pontes em diversos pontos do litoral norte do estado do Rio Grande do Sul. E vai estar prevista também ressaca em toda a orla do litoral gaúcho. Estas são as informações de momento no Boletim de Notícias. Te atualizando, te deixando por dentro das últimas. Do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamate. Do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamate